Abertura 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 S Parcelea La st argumenta resident chemin Sase 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 Ab ESSA Abertura Abertura de la 870 em plus. Em máximo 15 horas, com a moda da suprafaça, 4 meciunas que foram de la 870 em sur. Ensemnando que vai para o semifinal o copiulinho masculino de 30 kg. E o merg com Paulo Bogdan, de la Marina Costanza e Santa Andrei Eagles. Minha First Snow eleve, o crescer, o crescer. O crescer. Um! 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 O, um! 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 Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti Obrigado. Obrigado. Obrigado.